E aí Olha esse é o Cirilo cachorro bonito E aí Cirilo ó Vem aqui rapazinho ó E aí Cirilo Devia tá caçando no meio do mato Vim aqui pegar a silagem E aí Cirilo ó Tá velho rapazinho ó Tem as barbinhas brancas já Que ele é velho não é de dez anos E aí Cirilo ó Vem aqui nego Né? Cirilo Não gravei nada de útil Então não to postando o vídeo do Cirilo Né Cirilo ó Olha que bonito Vem pra lá nem pra gravar mas é de longe né Será paizinho Vamo lá Cirilo Olha aí Cirilo ó Que carinho ó Vamos terminar o vídeo que eu Tô que trabalha Na Cirilo Tchau Pra você Na Cirilo Né? 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 Tchau 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 Tchau